Música Rabo de raposa, rabo de foguete, erva carniceira, voadeira, catiçoba, buva do campo ou simplesmente buva. Planta que tem sua origem na América do Sul e está presente em praticamente todos os continentes, tirando o sono dos agricultores pelos severos danos causados às lavouras de soja, milho e trigo. E uma erva daninha de difícil controle e combate. Quanto nome, né, que tem essa praga? Quanto nome! Pois é, nessa semana fomos ver como o produtor da região de Manigá tem tido sucesso no combate a essa famosa praga que entra ano, sai ano, é assunto em toda roda de agricultor. Rali Cocamar de produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa. Crescem juntos. Há quem afirme que a buva é o principal problema do produtor de grãos. É vandaninha altamente competitiva com a soja, já que rouba seus nutrientes. A buva emerge no inverno e é de difícil controle. É também muito resistente aos principais defensivos agrícolas, hoje existentes no mercado. Aqui na fazenda Alvorada, em Maringá, o engenheiro agrônomo Kleber Veronese planta 193 alqueires com grãos e, assim como seus colegas produtores rurais, tem a buva como sua principal praga. Mas o agricultor encontrou na braquiária uma aliada eficiente no seu combate, pela boa cobertura que ela proporciona à terra, não dando muito espaço para a praga se criar. Como ele planta milho com braquiária, o combate à buva já se inicia no ciclo do milho. O prejuízo dela maior é no soja, só que a gente começa a pensar nela no plantio do milho safrinha já. Então, durante o ciclo do milho safrinha, a gente utiliza o herbicida atrazina, visando mais o controle da soja. Antigamente era mais o controle da soja, antigo era no meio do milho. Só que com o passar dos anos, o aparecimento dessas novas pragas, a gente começou a visar também o controle de buva. Então, eu trabalho normalmente com a atrazina lá no milho, já trabalho com uma dose recomendável de bula, dose cheia, pensando na pré-emergência da buva. Então, eu trabalho com uma dose maior do que a grande maioria trabalha, porque o pessoal pensa mais na soja e eu já penso na buva. Então, a atrazina vai segurar a sementeira de buva que tem no solo, boa parte dela ela já segura. Depois a gente tem o manejo com a braquiária também, que aqui está bem implementada. E essa braquiária auxilia também no sombreamento da área. E a buva, se ela não tiver frio e sol, ela acaba germinando muito pouco. Então, a braquiária ajuda nesse sombreamento da área, segurando bem a infestação de buva. Em quanto tempo você chegou nessa condição aqui de sem buva? São depois que teve a infestação, em torno de cinco anos mesmo, para você não ter infestação de buva. Para você ter, um pé ou outro você acha, mas infestação é praticamente nula. E o produtor não pode se acomodar? Não pode. Os problemas vão aparecendo, novos problemas, a gente tem que sempre ter novas soluções para os problemas. Não dá para a gente se acomodar, não. A buva é resistente? É resistente. Hoje, a buva com os herbicidas convencionais e com métodos convencionais, na grande maioria, o produtor está tendo problema de infestação, porque não consegue controlar ela. E essa área vizinha que a gente vê aqui, do lado dessa que você tem aqui, está infestada de buva e lá não tem braquiária. Vamos dar uma olhada ali? Vamos, vamos lá dar uma olhada. O Cléber, aqui então é visível essa quantidade de buva. O que você vai fazer para liquidar com isso? Aqui, na verdade, já começamos a fazer, mas em decorrência da seca ainda não terminamos o manejo. Mas eu tive que fazer um controle químico mais pesado aqui. Tive que entrar com outros herbicidas, um complexo de herbicida maior do que eu fiz ali na área com braquiária. E vai me encarecer um custo aí em torno de R$ 600, R$ 700 por alqueire para controlar essa buva. E você aqui, aqui dá para ver visivelmente que a área é vizinha da outra área com braquiária. Então você vê, dá para ver nitidamente que a braquiária realmente exerce um controle sobre as plantas daninhas e principalmente com relação à buva, muito grande. Aquela área era igual a essa? Era igual a essa. E ficou daquele jeito depois de cinco anos e agora você tem esse trabalho. Você vê essa torceirinha tua e essa daqui? Pode ver que aqui o herbicida já teve um efeito sobre a buva, só que ela está rebrotando novamente. Então essa daqui é a resistência dela. E é por isso que a gente tem que entrar com um complexo de herbicida para conseguir fazer esse controle. Senão depois nós vamos ter problema com ela no meio do soja. O Cleber, quanto tempo vai demorar para chegar naquele ponto com braquiária, depois milho e soja? Pelo menos uns três anos. Uns três anos para chegar naquele sistema para estar bem limpo, para eliminar o banco de sementes. Não vai chegar a eliminar, mas que nós vamos segurar a emergência da buva pelo menos uns três anos. Numa alta investação como essa, a produtividade da soja cai entre 10% a 20%. Mas se bem manejada com produtos adequados e com uma boa orientação técnica, esse prejuízo pode ser amenizado. Como é que o produtor pode então controlar essa praga e não perder tanto, como a gente falou, de 10% a 20% no cômputo final? Então, o manejo de buva, que é essa planta da linha tão problemática, que vem causando muitas perdas de produtividade nas lavouras dos produtores, ela começa o seu manejo lá na cultura de inverno, com um bom uso, uma boa dose dos produtos pós e pré-emergentes na cultura do milho, que vai fazer esse manejo segurar um pouco dessa pressão durante esse período de inverno. Uma boa cobertura de solo também, que pode utilizar com uma braquiária nesse milho, para também fazer uma proteção, porque o que quebra a dormência da buva são raios solares incidindo mais as temperaturas. E dentro desse bom manejo, a utilização de moléculas, de mecanismos de ações de herbicidas, que divergem um pouco do tradicional, porque o grande problema da buva é que ela germina justamente no período de inverno, mais seco, onde os herbicidas precisam que a planta funcione bem, para ele funcionar bem. Então, já tem essa dificuldade climática do manejo, o produtor tem o estágio de tamanho também, onde é mais fácil, então ele precisa fazer um manejo autonal logo após a cultura do milho já entrar fazendo esse manejo, e principalmente utilizar novos mecanismos de ações, moléculas mais modernas de herbicidas, que possam fazer esse controle e tornar a sua eficácia acima de 90, 95% de controle, até 100% de controle, para que não tenha produtividade na lavoura de soja. A gente está aí esperando a chuva, para começar o plantio da soja, Mas antes do plantio da soja, recomenda-se então controlar a buva? Sim, a buva, isso aqui o produtor já sabe, e por isso que preocupa tanto ele, porque a buva não se consegue fazer o manejo pós-emergência da soja. Elas são plantas semelhantes, são folhas largas, então os herbicidas tradicionais que usam pós-emergência já não vai segurar mais. Então é imprescindível que ele entre com o plantio da soja no limpo, onde não tenha nenhuma buva na área ainda que possa ter rebrota ou que possa emergir. E quem não fez o manejo adequado, como é que ele vai resolver a situação dele com essa incidência de buva na sua propriedade? Pois é, esse é um problema que muitos produtores estão sofrendo nesse momento, com mais de 40 dias de estiagem, uma planta estressada, onde ela não funciona bem, o herbicida também não funciona bem, porque ele precisa que a planta funcione bem. E a única maneira, a alternativa será o produtor aguardar um momento melhor de aplicação e usar doses maiores até de herbicidas aí dentro do manejo, para poder correr atrás desse controle. E o que isso acarreta? Com mais custos para o produtor e às vezes um atraso numa data de plantio, porque ele precisa primeiro resolver esse problema do manejo de plantas da linha, para depois pensar no seu plantio. Vamos conhecer outra área onde o produtor adota uma tecnologia que vem mostrando bons resultados no combate à buva também. Distantes 2 mil metros de onde estávamos, conhecemos uma prática com técnica autossustentável que pouco vemos por aí. Nesses 25 alqueires, o Kleber não utilizou nenhum produto químico para combater a buva, somente um mix de ervas para fazer a cobertura do solo. E o resultado é esse que estamos testemunhando. Nenhum pé de buva na área. Aqui é uma área de rotação de culturas, então eu estou fazendo em 20%, 20% a 25% da minha área. Esse mix vai trazer vários benefícios, mas falando o que a gente estava falando na outra área, você pode ver que você não vê um pé de buva aqui. Então, para controle de planta da linha, ele é fantástico. Você consegue, aqui não foi feita aplicação nenhuma de herbicida ainda. Eu só fiz o rolo faca para rolar, para deitar a palhada dele, depois que o mix chegou no ponto de maturação fisiológica. E você vê que não tem planta da linha praticamente zero. A gente só tem nabo, que é a semente do próprio mix. E além disso, reciclagem de nutrientes, segurança no ano de seca, e resultando em aumento de produtividade, tanto na soja quanto no milho. Então, eu estou substituindo em 20%, 25% da minha área por esse mix, o milho e safrinha. Tiro o milho e safrinha e coloco o mix. Na sequência, eu entro com o soja em cima dele. E no próximo ano, eu volto com o milho e com o braquiário em cima dessa área. E vou rotacionando na minha área. O que compõe esse mix? Esse mix aqui, eles são cinco ervas diferentes. Ele é aveia branca, aveia preta, nabo pé de pato, que é um nabo que dá uma raiz bem grossa, parecido com a mandioca, nabo forrageiro e o centeio. Porque cada erva tem uma característica que vai trazer um benefício diferente para o solo. Cada uma dela. Você tem uma maior rentabilidade e produtividade na soja e, consequentemente, uma maior estruturação de solo e uma segurança maior em ano de seca também. Essa produtividade aumenta em quanto? No ano passado, a área que nós fizemos lado a lado desse mix aqui, nós tivemos um aumento de 19 sacos por alquiri na soja. Com? Na área com mix de erva. Lado a lado. Eu fiz um teste. Uma curva com mix. A curva do lado, sem o mix de erva, onde era milho com braquiária antes do soja. Nós tivemos uma diferença de 19 sacos por alquiri. Em termos de investimentos? O mix vai custar na faixa de 300 a 400 reais por alquiri. E eu faço adubação no mix também, mas não extraio nada do mix, não faço colheita do mix, mas eu faço adubação nele também, pensando na adubação do sistema. A quantidade de fósforo e potássio que eu aplico no mix de erva, eu retiro na hora do plantio da soja. Então, eu estou aplicando nutriente para o mix de erva reciclar, já pensando na nutrição da soja. E calcário? Calcário eu estou aproveitando também. Quando eu faço o mix de erva, eu já vou fazer a calagem em todas as áreas. Conforme eu faço o mix de erva, eu faço a calagem em cima dele, porque daí eu já aproveito toda essa parte de galerias de raízes que o nabo vai deixar, que a veia vai deixar, para ajudar esse calcário a descer no perfil de solo. Então, eu já aproveito esse momento para fazer o manejo com maior tranquilidade, que tem maior tempo para fazer, e com maior eficiência da aplicação de calcário. Rali Coca-Mar de produtividade. Oferecimento Coca-Mar. Cooperado e cooperativa. Crescem juntos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri